Olá, estamos começando o programa Passando a Régua, é um espaço que se abre aqui, uma janela em vídeo para você ouvir e ver o colunista Rodrigo Constantino, agora Passando a Régua no mês de agosto, fazer uma análise política e econômica das notícias que mais se destacaram no mês de agosto, tudo bem Rodrigo? Tudo ótimo. O mês da Amazônia com certeza, você que mora nos Estados Unidos também deve ter ouvido falar demais dos incêndios na floresta, a gente sabe que não é bem assim, que a floresta não pega fogo, que são as áreas desmatadas no entorno, mas enfim, como que você acompanhou essas notícias que realmente pegaram muito mal para o Brasil? Pegaram muito mal, eu acho que houve uma falha do governo a toda a histeria e oportunismo que a gente viu nisso tudo, quer dizer, usaram esse caso da Amazônia como um pretexto, na verdade, para atacar o governo Bolsonaro, no caso interno da turma da esquerda e da oposição ao governo, e no âmbito internacional essa agenda realmente globalista que usam o alarmismo ambientalista para cada vez tentar ter mais gerente dos países atropelando a questão da soberania nacional. E especificamente ainda no caso do Macron, nós tínhamos ali um interesse claro dele se posar, postar como um líder internacional, resgatar um pouco de credibilidade na questão ambiental, porque ele perdeu muitos pontos, foi atacado internamente por isso, por conta de acordo de Paris, que não cumpriu metas, e para atender os interesses comerciais dos produtores rurais da França, que sabem que o Brasil é uma ameaça e o acordo da União Europeia com o Mercosul pode realmente dificultar a vida desses produtores rurais. Então, foi um bando de coisa junto, um monte de interesse, um monte de desinformação, e sim, a coisa repercutiu muito, eu mesmo participei de uma entrevista num canal chinês de um painel sobre isso, então o mundo todo jogou os holofotes para o Brasil e pegou mal, pegou mal porque ficou a impressão de que o país não cuida das suas florestas, deixa tudo pegar fogo, é irresponsável, não liga para questões ambientais, e na verdade não é exatamente isso. Nós sabemos que tem aí uma média de queimadas nessa época do ano de seca também, e criminosas, intencionais, que se aproveitam disso para questões de agricultura ilegal, e não aumentou tanto assim em relação à média, aumentou em relação ao ano passado bastante, mas se você for olhar na média dos últimos 15 anos, está mais ou menos dentro da média, então houve talvez muito barulho, não por nada, mas por pouca coisa. É, e teve aquela questão também das queimadas na Bolívia, que fazem parte da Amazônia legal ali, e realmente ficam confundindo com o Brasil, quando estão olhando lá da China, ou enfim, da própria Europa, fica difícil quando a conversa a partir do governo brasileiro já não é no melhor tom, teve toda aquela treta com o presidente francês, e eu queria que você comentasse um pouquinho isso, porque não foi só o que o Macron falou, mas foi o momento em que ele falou, que estava tendo a reunião do G7, e isso também contribuiu para essa confusão imensa, né? Exato, eu acho que o Macron quis, ele quis capturar essas questões que eu coloquei, né, a imagem de líder global, preocupado com o ambiente, e atender também a interesses locais, só que eu acho que ele exagerou na dose, ele exagerou na dose, chamou o presidente brasileiro de mentiroso, depois teve aquela troca, o presidente também reagiu mal, e aí foi curtir, rir e comentar em cima de uma piada que falava da beleza, ou da falta de beleza física da mulher do presidente francês, uma coisa que é muito grosseira realmente e nada a ver, então a coisa foi escalando e saiu do controle, aí o Macron diz que espera que o Brasil tenha um dia um presidente à altura do cargo, quer dizer, ele atacou de novo a questão da soberania nacional, foram 58 milhões quase de votos no presidente, uma democracia legítima. Ele ainda disse que a questão da internacionalização jurídica da Amazônia deveria ser colocada na mesa, outra coisa que ele pode estar jogando para a plateia, retórica, mas afeta a imagem da soberania nacional no Brasil. Então, o que o Macron conseguiu com tudo isso, forçando tanto a barra, foi unir uma boa parcela da população brasileira em prol do próprio Bolsonaro, o tiro saiu pela culatra. Houve aí um recrudescimento da questão do nacionalismo contra esses colonialistas que tentam se meter demais onde não foram chamados, meter o bedelho, meter o nariz aqui nos nossos assuntos, que a Amazônia é nossa. Então, acho que foi, de novo, não deu certo a estratégia. E só para deixar claro também, para quem está nos acompanhando, que a evidência de que era uma estratégia política, pelo menos por parte da esquerda, ficou muito transparente quando um dos ícones da esquerda radical no mundo, que é o Noam Chomsky, o linguista Noam Chomsky, que apoia o regime do Maduro, é um antissemita, anti-americano, fanático, enfim, atende por tudo aquilo que a gente vê no fórum social, aqueles clichês todos. Ele vai lá e dá uma declaração dizendo que a esquerda não pode perder essa oportunidade para se unir contra o governo Bolsonaro usando a questão da Amazônia. Quer dizer, ali está feita a confissão do verdadeiro intuito de tanto barulho e tanto alarde por conta das queimadas, que, como você lembrou bem, também ocorreram na Bolívia, mas isso eles esqueceram, eles ignoraram, eles não enxergaram. Então, de novo, é mais fácil achar girafa na Amazônia do que gente que tratou a sério esse assunto das queimadas. Tem um outro ponto que eu queria que você comentasse comigo aqui, é a questão do fundo Amazônia, que já vinha rolando essa polêmica antes dessa história dos incêndios na floresta e que teve ali quase que no mesmo momento aquele pico quando Noruega e Alemanha suspendem o repasse de verbas para cá. E aí, em paralelo, uma notícia econômica que até embaralhou o meio de campo aí, deixou todo mundo meio sem entender, porque Noruega faz parte do EFTA, que é aquele bloco dos países que não fazem parte da comunidade europeia e que fechou um acordo com o Mercosul. Foi tudo mais ou menos ao mesmo tempo, tudo agora em agosto. Então, notícia para você comentar também aqui no Passando a Régua. Em relação ao fundo Amazônia e à Noruega e tudo mais, e depois a oferta de dinheiro do G7 que o presidente e o governo recusaram por retaliação ao próprio Macron e tudo. Isso aí é o seguinte, tem uma narrativa, e aí o presidente Bolsonaro fez uma reunião com governadores do Nordeste e impôs lá a pauta das reservas indígenas, que não era a prioridade, para falar das queimadas na Amazônia. Então, isso tudo mostra que há um fio condutor, um denominador comum de interesses comerciais, monetários e tudo mais, que é o seguinte, é uma denúncia que o Bolsonaro vem fazendo há muito tempo, faz parte da sua narrativa. Existem milhares de ONGs atuando lá na Amazônia. Esses gringos aí todos botam muito dinheiro lá. E é preciso ser muito ingênuo para acreditar que é por altruísmo ou para preservar mico leão dourado ou árvore ou biodiversidade. Então, assim, tem mineradora internacional que opera por ali. O interesse comercial na Amazônia, inclusive nas reservas indígenas, é muito grande, porque são potencialmente fontes, não vou dizer inesgotáveis, mas muito ricas em recursos naturais e hoje estão muito pouco exploradas. Então, existe de fato, na minha opinião, existe alguma coisa que faz sentido no discurso do Bolsonaro em relação a essa exploração indevida e oportunista da Amazônia, passando por ONGs, passando por governos e empresas internacionais e fundações. Então, veja, nós temos 23 milhões de habitantes na Amazônia, amazonenses, 45% dos quais abaixo da linha de pobreza. Quando a gente fala em reserva indígena, que é uma parte disso, 13% do território nacional na mão de índios, de povos indígenas, que são boa parte desses miseráveis que eu acabei de citar. Ou seja, lideranças indígenas, como Raoni, que vai lá abraçar o Macron, figuras conhecidas mundialmente, lideranças indígenas, normalmente tem carro importado, smartphone, computador, bota o cocar na hora que chega lá as câmeras da TV, e muitas vezes em esquemas corruptos com a FUNAI. Aí você vai ver, o povo indígena, esse é ferrado. O povo indígena não quer ficar sendo bicho exótico de zoológico humano para a elite culpada de Leblon e Vila Madalena. O que esse pessoal quer é progresso capitalista. Então, o discurso do Bolsonaro enfrentando esses países, essas ONGs, essa coisa que passa por aquele discurso de florestas lá e fazendas aqui, que faz parte, inclusive, de uma promoção oficial americana, de ruralistas que querem levantar dinheiro para a campanha para preservar a Amazônia, faz parte do documento, como mostrou aquele Evaristo de Miranda, da Embrapa, que passou a ser aí uma referência até para o próprio Bolsonaro. Ele fez uma palestra que viralizou antes das eleições e ele mostra isso. O Brasil preserva bem, preserva muito, resta pouca área, na pouca área que resta para agricultura e agronegócio. São muito produtivos, que o Brasil tem vantagem comparativa nisso. Isso assusta o mundo, o mundo que também compete nessa área. E aí vem toda essa estratégia de usar o ambientalismo, o ecoterrorismo para inviabilizar o avanço do agronegócio brasileiro ou, então, para explorar de forma indevida e até mesmo criminosa, às vezes, em colúio com FUNAI, reservas indígenas e tudo mais. Então, na minha opinião, o presidente tangencia ali o nervo da questão, é isso mesmo. Agora, ele fez de uma forma meio bravateira, peitou, não quero dinheiro, recuso. Faltou diplomacia, digamos assim, faltou diplomacia. Mas, na essência, a mensagem que o presidente está levando nesse quesito não me parece equivocada. E aí, vamos entrar nas questões econômicas, já que eu puxei aquela história do acordo do Mercosul, EFTA, foi uma das notícias econômicas do mês, mas a gente termina o mês também com uma notícia de 0,4%, 0,4% de crescimento no PIB, que foi uma notícia muito comemorada, não só pelo governo, mas por todo mundo que acompanha. Porque eu, inclusive, não consegui checar, mas eu ouvi relatos de que há 20 trimestres não havia esse percentual de crescimento. Então, realmente, dentro de um histórico recente, foi um resultado muito bom. Esse acordo com o EFTA, que a gente vai ver mais para frente os resultados, e essa notícia de crescimento do PIB já são notícias para marcar o mês de agosto, não? Sim, esse crescimento fecha o mês com, não vou dizer uma chave de ouro, mas talvez uma chave de bronze ou prata, talvez também não. É, porque foi um número que veio acima das expectativas, o mercado esperava em torno de 0,2%. Vamos lembrar que se viesse negativo, mesmo que 0,1%, tecnicamente seria configurado uma recessão, porque são dois trimestres seguidos de queda, não é? Como você colocou, 20 trimestres, na verdade, há 20 trimestres atrás, tivemos o pico do PIB, depois, então, esse cenário de terra devastada, que é a herança maldita deixada pelo PT, né? O Brasil ainda, a economia brasileira ainda está quase 5 pontos percentuais abaixo desse pico. Então, a recuperação é lenta. O governo tem motivos para festejar esse resultado pontual acima do esperado? Tem. Mas o próprio governo, o presidente, tudo, foram cautelosos. Não é para soltar o Mansueto, por exemplo, que é um secretário de sério, falou que não é para soltar fogos de artifício, porque a recuperação é lenta. Então, o presidente reconheceu isso, está muito aquém do necessário. Nós temos 12,6 milhões de desemprego, saiu também a taxa esses últimos dias do mês, melhorou também o desemprego, gerou postos de trabalho, mas metade dos postos que foram gerados na informalidade. Então, de novo, tem coisas positivas acontecendo na economia, lembrando que as reformas aprovadas até aqui, MP da Liberdade Econômica, a própria reforma presidenciária, tudo que ainda falta o carimbo final, mas está encaminhando-se bem, leva tempo até surtir efeito. Então, isso vai gerando uma impaciência pela lentidão e aí alguns economistas começam a propor coisas heterodoxas. Vamos fazer o impulso fiscal, o estímulo, reduzir juros na marra. Isso não funciona. O que tem que fazer é acelerar as reformas e o cenário externo deixou de ajudar tanto. E aí foge também o controle do governo. Primeiro, nós temos a guerra comercial dos Estados Unidos com a China, que gera um fator de incerteza muito grande. A parte mais técnica aí, mas a curva de juros se inverteu, a de longo prazo com curto prazo, o que quer dizer, normalmente, muito receio com recessão à tona. E nós temos a crise aqui do lado da Argentina, aí do lado, na verdade, da Argentina, que é sempre também uma questão muito grave para o Brasil, porque é um dos maiores parceiros comerciais e é um país que afeta diretamente a percepção de risco, tudo. Então, esse cenário externo já deixou de ser tão favorável. Mas no lado doméstico, o governo vem fazendo dever de casa, dentro do possível, podia fazer mais sempre, mais privatização, acelerar reforma, reforma tributária. O que eu acho que está pecando talvez seja na instabilidade política, gerada muito aí pela retórica de conflito constante, permanente do bolsonarismo, que gera essa apreensão em relação ao relacionamento com o Congresso, as próprias reformas. Então, fica aqui aquela incerteza de para onde vai o Brasil com esse clima tóxico na política, onde o próprio presidente e sua base atacam quase que diariamente as instituições e tudo mais. Então, isso não está ajudando a trazer tranquilidade, calma, para que investidores tirem projetos de investimento da gaveta, para que os empresários voltem a investir pesado, aquilo que o próprio Keynes chamava de espírito animal. Está faltando isso. Então, o lado da demanda é problemático, porque tem um hiato do produto, tem uma massa de desempregados muito grande no país ainda. Isso dificulta a retomada do consumo. Mas o mais importante é focar mesmo na reforma para melhorar o ambiente de negócios no país. A equipe do Guedes está fazendo a sua parte. A parte política está deixando a desejar. Você bem lembrou aí ao citar a reforma da Previdência, a reforma tributária que está vindo na sequência, porque agosto também foi o mês em que os parlamentares voltaram no recesso. Essa discussão voltou. O Senado está caminhando. Já estão falando para começo de outubro tudo votado. Mas setembro, com certeza, a gente vai falar do andar da carruagem e da reforma da Previdência. E, com certeza, a da Previdência finalizando. A reforma tributária entra com força. Embora todo mundo diga, né, Rodrigo, que a tributária é mais complexa ainda e provavelmente vai gerar mais discussão e mais polêmica do que a própria reforma da Previdência. A gente tem assunto de segurança pública. Exato. Eu concordo com essa previdência. Isso, né? A gente tem o assunto de segurança pública também, que continuou com índices, com redução dos índices de criminalidade. O mês termina com o anúncio de um novo programa lançado pelo ministro Sérgio Moro, que é esse em Frente Brasil, onde vai se testar, atacar a criminalidade de forma preventiva e não combativa, depois que já aconteceu o crime. Mas eu queria dedicar o finalzinho do programa a um outro assunto que eu destacaria com quase tanta importância quanto a Amazônia em chamas, né? Que é a lei do abuso de autoridade. Os parlamentares voltaram do recesso, como eu disse, voltaram com muita vontade de combater quem investiga os corruptos. Eles aprovaram daquele jeito que a gente viu o abuso de autoridade e agora está na mão do presidente vetar ou não vetar. Isso vai entrar pelo mês de setembro, mas foi um dos assuntos de agosto, com certeza. Sem dúvida, até porque tivemos mais uma vez manifestação que trouxe de volta às ruas uma parte da população nada desprezível. Nós tivemos uma presença nas ruas com um denominador comum ali de pedir a cabeça do ministro do STF, do presidente, do Toffoli, que esse é um outro assunto que foi relevante no mês. Vamos lembrar aí que no finalzinho também tivemos uma decisão, digamos assim, um tanto esdrúxula e bizarra da segunda turma ali, do Lewandowski, do Gilmar Mendes e, para a surpresa de multis da própria Carmen Lúcia, que é na questão do Bendini, do Banco do Brasil, que pode levar a um efeito dominó em relação à Lava Jato, com uma tecnicidade sequer prevista no Código Penal ou na Lei de Delação Premiada, que trata o delator como não se fosse um réu. Porque a lei é clara, os réus todos podem ser ouvidos juntos. Aí é uma filigrana ali que o advogado do Bendini conseguiu descolar e acatada pela segunda turma. Abre um precedente muito perigoso. Essa discussão está acontecendo agora. A procuradora-geral Raquel Dodd já se pronunciou contra isso e pediu para aguardarem, provavelmente, a decisão em plenário do STF para novas decisões, porque isso tem que ser decidido logo, porque gerou um grau de incerteza enorme. Aliás, eu falei da incerteza política pouco antes e a verdadeira incerteza também vem do setor jurídico, o próprio judiciário e o próprio STF, que deveria ser o guardião. Mas a questão do abuso está na ordem do dia. Vale lembrar que o senador Flávio Bolsonaro não votou de acordo com a pressão das ruas e dos bolsonaristas em relação a isso e não pediu também, não assinou o manifesto pedindo o veto depois do próprio presidente. Então, fica a evidência de que há, sim, um possível racha entre bolsonarismo e lava-jatismo, com todos esses indícios de desgaste do ministro Moro, porque o presidente está numa situação delicada que envolve seu filho enrolado em problemas com a justiça no Rio. Isso também levou, talvez, às ingerências lá na Polícia Federal, na Receita, que gerou uma reação forte do sistema, do estamento burocrático, digamos assim, por conta dessa ingerência. Então, tudo isso ainda é uma novela em andamento. Agosto tivemos novos capítulos, mas está longe do fim. Nós vamos ter, em setembro, provavelmente muita coisa ainda em relação a essa luta contra a corrupção no país. Está tendo capítulos importantes aí e vai ficar mais fácil definir quem está do lado de quem. E, principalmente, o Bolsonaro. Ele tem a questão do veto. Está dando a entender que vai vetar parcialmente. Se ele acatar o grosso dos itens recomendados pelo próprio ministro Moro, eu acho que ele se sai relativamente ileso perante a ala lava-jatista. Se ele vetar pouca coisa e acatar ali essa lei um tanto esquisita e que parece clara retaliação à lava-jato, eu acho que ele vai descobrir que o lava-jatismo é mais forte do que o próprio bolsonarismo. Ele já até mencionou naquelas lives famosas dele, foi da última quinta-feira, que tem gente me dizendo aqui que não vota mais em mim se eu não vetar tudo. Mas, olhe bem, ele se colocou ali claramente entre a cruz e a espada, sem explicar para o eleitor dele exatamente quais são os prós e contras, mas realmente ele está numa sinuca de bico. Ele tem que definir isso até o dia 5 de setembro. A gente, com certeza, em setembro vai ter que voltar a esse assunto. Mas você mencionou o senador Flávio Bolsonaro como um dos que votaram, né? Aliás, um dos que se abstiveram dessa discussão. E agora a gente teve a informação também de que já estão confirmadas, o Senado já tem 27 assinaturas para voltar com aquele pedido de CPI da Lava Toga. Vai ser a terceira vez já que o presidente do Senado recebe esse pedido. Agora, com o número mínimo de assinaturas que se exigia, Flávio Bolsonaro não assinou. Está fora da CPI da Lava Toga também o nome dele. Então, realmente vai ser um mês ali em que o presidente está entre a cruz e a espada e o o Senado também. É, está em xeque a imagem de incorruptível que o mito criou perante sua base. Isso é que é a verdade. Então, as pessoas estão ainda dando um voto de confiança a ele, mas apreensivas e querendo, cobrando ações mais concretas porque palavras o vento leva. Então, não adianta ele fazer trocadinha, dobradinha com o ministro Moro no Twitter, um endossando o outro, apoiando o outro. Isso é pouco. Isso é pouco. As pessoas, pelo menos as pessoas um pouco mais esclarecidas e céticas nesse grupo, estão cobrando do presidente atitudes que demonstrem o seu total compromisso com a Lava Jato e o combate à corrupção. É disso que nós estamos falando aqui. E em setembro eu acho que a gente vai ter talvez a resposta. Isso aí. Rodrigo, agradeço demais a tua análise sobre o mês de agosto. Agradeço aos nossos leitores aqui na condição de espectadores nos acompanhando nessa tua análise e convido todo mundo a voltar aqui no finzinho de setembro, comecinho de outubro, para saber com o Rodrigo Constantino como foi o mês de setembro. Obrigada, viu, Rodrigo, por mais esse Passando a Régua. De nada. Eu que agradeço a todos que nos acompanharam e até a próxima. Até lá. E aí E aí E aí E aí